Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo curtinho, bem rapidinho. Eu estou desempacotando caixas, agora vou começar a organizar definitivamente a nova instante. Depois eu mostro isso aqui com mais cuidado, um instante apenas para livros. Mas nesse desempacotamento eu encontrei meus CDs, minha coleção de CDs, por assim dizer. Há muitos anos eu não compro CDs. Os CDs que eu possuo foram comprados há muitos e muitos anos e uma boa parte eu recebi de meu irmão. Ele não tinha mais interesse em permanecer com os CDs onde ele mora. O apartamento até é grande, mas ele tem dois filhos. Então ele estava se livrando de muita coisa, disse que se habitou a ouvir música no streaming. Eu encontrei os CDs. Entre os CDs que estão em suas caixinhas, vou deixar isso para outro vídeo, eu encontrei isso aqui. São os portas-CDs. Mas como é que eu guardo os CDs aqui nesses portas-CDs? Isso é muito comum. Quando eu tive um problema com várias coisas, livros, CDs, uma espécie de infiltração. E a água danificou principalmente aquela parte de trás da caixinha do CD, onde ficava o papelzinho traseiro. Então aquilo estragou. Não tinha sentido eu guardar uma caixa com CD apenas para ter aquele papelzinho. Mas os encartes, felizmente, escaparam todos. Olha só. Então passei a guardar assim os CDs. Deixa eu ver se está sendo bem enquadrado. Eu achei curioso, cara, compartilhar aqui. Eu tenho passado tanto tempo, eu me recordo de cada compra, de cada CD dessa aqui. Muitas vezes eu colocava o encarte aqui, tá vendo? E o CD ficava aqui. Esse dos Magic Pumps possui dois CDs. Queen, cara, eu me recordo muito bem eu comprando esses CDs usados do Queen em uma loja de discos usados na cidade onde eu cresci. Quando eu era ainda adolescente, mas já gostava muito de ouvir Queen por influência de uma tida e meu irmão mais velho. Olha que legal isso aqui. Seriam os singles, só que do CD. Esse aqui de Metallica. Aqui tem apenas duas músicas, esse CD. Inclusive uma música demo. E aqui, não, são três canções. Essa aqui da Alanis, por exemplo, também. Agora esse sim. Só vem três ou são quatro músicas. Esse CD da Alanis. Deixa eu conferir aqui. Era muito comum, porque existiam os compactos, né? Aí começaram a lançar esses singles também em CD na época. Pronto, são quatro canções realmente que vêm aqui nesse CD. Mas por que eu estou mostrando isso agora? Para mostrar um porta-CD com CDs de minha adolescência? Não. É que vai ficar até meio esquisito o título, né? Aqui, DC. Olha só. Aerosmith, ou Aerosmith, né? Como queiram, Guns N' Roses. E esse tipo de procedimento se repete aqui nesses outros porta-CDs. Enfim, mas por que eu estou mostrando isso aqui? E o título, né? Como disse, vai ficar um título esquisito. Como escutar música? Eu acho que é assim que eu vou colocar o título desse vídeo. Cara, é porque é o seguinte. Eu percebi que durante muito tempo, em razão da facilidade do streaming Spotify, no caso eu uso muito o YouTube Music, né? Eu assino o YouTube Premium para ter mais acesso ao YouTube Music. É um serviço que eu mais gosto de usar. Estou sempre ali escutando. E eu vinha fazendo a coisa de uma forma errada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vinha fazendo muitas playlists assim, parecidas, colocando as sugestões do algoritmo, né? Nessa playlist, aceitando as sugestões. E é interessante, porque você descobre, às vezes, coisas novas. Eu descobri muita coisa recomendada que eu achei bacana. Mas isso não é legal, cara. Esse prazer que a gente tinha em comprar um CD, colocar aquele CD para ouvir do começo até o final várias vezes e valorizar aquela realização criativa como um todo, isso se perdeu. Mas isso dá para se emular no ambiente do stream. E é o que eu venho fazendo há algum tempo. O que é que eu venho fazendo? Eu evito muito ficar escutando algo aleatoriamente, deixando rolar no YouTube Music. Não, eu quero escutar álbuns. Às vezes eu quero escutar determinado artista, sua discografia inteira. Às vezes, um álbum X, do começo até o final, sem interrupção. Ter a fruição daquela produção dessa forma como foi concebida originalmente. Eu acho maravilhoso o que a gente tem hoje. Antigamente era tudo muito difícil, cara. Até ouvir música era difícil. Você precisava pegar disco emprestado, CD emprestado. Disco que eu digo é vinil, né? E meu irmão tinha muitos vinis, minha irmã mais velha. E ainda ficaram conosco durante muito tempo até a minha adolescência. Estar gravando cassete, estar gravando, entregando para alguém gravar, né? Eu pegava emprestado e gravava para a gente. Ouvindo muita porcaria de rádio para ver se ali a gente conseguia catar alguma coisa boa e fazer fitas, né? Nosso mixtape para o nosso consumo próprio. E hoje em dia é muito bom, cara. É uma ferramenta maravilhosa. Há pessoas que dizem, não, mas existe o mau uso. As pessoas estão escutando coisas descartáveis. Mas a ferramenta é maravilhosa. Ferramenta que traz essa possibilidade de você ter tudo à sua disposição. É algo extremamente positivo. Agora algumas pessoas não estão sabendo aproveitar, né? Eu não vejo vés negativo nisso. Então, recordando, cara, quando eu tirei da caixa, fazia tempo que eu não mexia nisso aqui. Eu só nem abria, né? Joguei lá na caixa, deixei. Então, abri agora, fiquei observando e recordando de que aproximadamente... Não faz muito tempo isso não. Fui uma coisa de dois anos. Eu comecei a consumir música aproximadamente dois anos. Apenas da forma que eu consumia quando eu comprava CDs. Que é consumindo aquela realização cultural do início até o final em um conjunto. Até porque os álbuns, eles eram concebidos dessa forma pelos artistas. Havia uma meditação, inclusive, né? De qual a faixa que deve anteceder ou suceder essa determinada faixa. Muitas vezes era um conjunto. Se você pegar, por exemplo, o 5, né? O V do Legião Urbana. Aquilo é um conjunto. Aquilo é uma obra em conjunto com ares medievalescos. Onde uma obra complementa o anterior. Uma faixa complementa o anterior. Então, aquilo foi pensado como um todo. Isso para não falar do Pink Floyd, né? O Pink Floyd que tinha realmente essa concatenação de canções em um álbum formando um todo. Então, tá aí revendo, né? Olha que legal, cara. Quanto tempo... Quer dizer, eu ouço, né? Mas há quanto tempo eu não ouço esse aqui. É o físico, né? A mídia físico e útero do Nirvana. Bacana demais, cara. E Alanis. Muita gente não gosta, né? A gente tirou o fio. Adoro isso aqui, cara. Eu gosto de Alanis. Mas, enfim. Achei interessante compartilhar isso aqui. Depois eu vou mostrar meus CDs. Falar um pouco sobre meus CDs aqui. E falar disso, né? Vamos reaprender, cara. A ouvir música. Como? Acessar ali teu Spotify, teu YouTube News ou serviço da Amazon. Mas ouça o álbum do começo até o final. Não deixar aquela playlist aleatória enrolando e consumindo teus neurônios, né? Injetando isso nos teus neurônios. Da forma que o algoritmo quer. Não. Escute o álbum fechado. Não deixe o algoritmo corromper isso de seu consumo de música. Bem, espero que tenha ficado bem curtinho o vídeo. Aqui pra editar eu acho que dá pra ficar em sete minutos. Um abraço. Tudo de bom. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho